O Jornal Brasil Hoje está de volta pra você. Um estudo realizado no Japão aponta que a subvariante da Ômicron, a BA2, pode ser mais grave que a atual, que ainda é predominante aqui no Brasil. A repórter Danusa Azevedo tem mais detalhes. Danusa, boa noite pra você. Olá, Jordeva, boa noite pra você, boa noite pra quem tá em casa acompanhando a programação aqui da TV Pai Eterno. Mais uma preocupação da Covid-19, que até parece notícia repetida, mas não é, viu? Um estudo do Japão sugere que a subvariante BA2, que é um braço da Ômicron, pode ser uma forma mais agressiva da doença. Essa nova cepa se apresentou mais resistente a anticorpos e também está se espalhando mais rápido e causando mais sintomas graves. A BA2 é cerca de 30% a 50% mais contagiosa que a Ômicron e já foi detectada em 74 países. Esse novo estudo lá no Japão descobriu, Jordeva, que a BA2 pode se copiar nas células mais rápido. Desta forma, as células se unem e permite que o vírus crie um aglomerado maior e se torna uma fábrica pra produzir mais vírus. Mas a notícia não é de toda ruim, não, porque os anticorpos de pessoas vacinadas mostraram uma maior proteção contra a BA2. Então, por isso, graças à vacina, essa subvariante até pode ser mais contagiosa. Entretanto, pode acabar não causando uma onda mais devastadora de infecções por Covid-19. Assim, a gente espera que seja, não é mesmo, Jordeva? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Danos. Obrigado pelas informações.